Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. Pessoal, eu espero que esse daqui seja o último vídeo falando sobre o Playstation 5 Pro aqui, antes do meu chegar aqui na minha casa. Eu sei que a galera está de saco cheio, muita gente está de saco cheio, mas tem muita gente usando o assunto para poder tentar me queimar de alguma forma, tentando colocar coisas na minha boca que em momento algum foram ditas. E a galera lá do Xbox, lá do submundo, eles ficaram muito chateados com os vídeos que eu fiz e estão fazendo live lá, uma porrada de live, aquelas merda que eles fazem sempre lá, tentando pegar na hipocrisia, mostrar que eu só quero vender, que eu não me importo com porra nenhuma. E o último foi o DogMag, DogMag 4K, que eu nem conhecia. Eu fui ver aqui, quando apareceu um print dele para mim no Twitter, e eu falei assim, porra, caralho, esse cara está de sacanagem, não é possível, não é possível. A gente vai falar sobre, exatamente, sobre o DogMag, porque ele fez ontem uma live para mim, eu estou assim, refutando, Zé, cumpra no meu link, montando um PC mais barato que o PlayStation 5 Pro ao vivo. Beleza? A gente vai falar exatamente disso daqui. Pessoal, faltam pouquíssimos dias para o nosso sorteio do PlayStation 5 Pro. A partir de R$1, você participa, e no dia 10 do 11, a gente vai estar sorteando o console aqui. Aquele que compra mais tickets, ganha R$1.000, e o segundo ganha R$500. Cara, não deixe de participar, nem que seja com R$1, porque o último vencedor do PC que a gente soltou, que tem um desempenho ali próximo ao PlayStation 5 Pro, o cara levou com R$1. O PC custava ali por volta de R$7.000, R$8.000, e o cara está lá jogando Fortnite, né? O vencedor está lá no Instagram. Então, não deixe de participar, beleza? Sem mais delongas, vamos lá bater um papo aqui sobre o que fez o DogMag. Então, vamos lá pessoal. O que aconteceu? Ontem eu entrei no Twitter, e eu vi um post desse cara aqui, DogMag4K. O que ele colocou aqui? Alan Wake recebeu a atualização no Xbox Series S, e agora roda o game com uma resolução de 847p. Maior que a resolução do modo performance do PlayStation 5 Pro, que é 846p. É isso mesmo, o Alan Wake no Series S tem a resolução maior que o modo performance do PlayStation 5 Pro. Não precisa nem dizer que isso aqui é uma besteira tremenda. Ontem eu fiz um vídeo, e eu já tinha feito o vídeo antes de ver esse post aqui, e foi o vídeo lá mostrando o Alan Wake 2, mostrando a diferença das resoluções, mostrando a diferença no upscaling da AMD, mostrando como o Ray Tracing é bizonhamente pesado, né? O Ray Tracing, por exemplo, no Alan Wake, ele só funciona com a NVIDIA, só funciona com o Frame Generator. Você não consegue ligar o Ray Tracing ali com tudo no máximo, sem usar o Frame Generator, e para você fazer isso, você vai precisar de uma 4080 ou 90, para você poder jogar em 1440p, renderizando a 1440p e fazendo o upscaling para 4K. Abaixo disso, você até consegue. Por exemplo, a DLC agora Casa do Lago, eu consegui jogar com o Ray Tracing no mínimo ali, não o Path Tracing, mas aquela transparência e tal. Botei lá, mas também não fazia absolutamente nenhuma diferença no cenário da DLC, então eu acabei desligando, porque você desligando, minha placa de vídeo caía ali para 70% de uso, né? E eu ligando, a placa subia lá para 450W, né? Ficava esquentando, o hotspot ia lá a 90 graus, falei, pronto, não tem necessidade nenhuma. Então eu fiz um vídeo mostrando absolutamente tudo, né? Só que eu ainda não tinha postado, o vídeo ainda não tinha saído, e eu vi esse print aqui e falei, pô, esse cara está de sacanagem, não é possível, cara. Porque esses caras falam essas coisas aqui, e tipo assim, não tem problema nenhum, cara, você pegar, olha essa porra de guerra de console, é até maneiro você dar uma zoada de vez em quando. Eu zoa aqui para caralho, zoa o Xbox, zoa o Playstation, zoa a porra toda, zoa os caras do PC, zoa todo mundo, filho. Mas eu parei de brigar com essa porra no Super Nintendo, cara. Para ver qual era o melhor, o Super Nintendo ou o Mega, ou o Master, ou o Nintendinho. Acabou ali para mim essa porra. Em 1995 eu ganhei o computador, em 1995 eu tive acesso ao Playstation, e daí eu nunca mais me liguei para essa porra. Até porque na época do Playstation quase ninguém tinha um 3DO, um Saturno para brigar, só o Playstation, todo mundo tinha o Playstation. Então ali de 1995 até o Playstation 2, todo mundo tinha o Playstation, ou na época do Playstation 2 também todo mundo teve o Playstation. Então essa porra era, para mim, tinha morrido, né, há muito tempo. Só que depois que eu comecei a fazer meus vídeos aqui na internet, eu vi que existe os caras aí, fanboys dessa porra, muitos deles já bem velhos, e não é fanboys só de videogame não, tem fanboys de tudo, tem fanboys de sistema operacional, tem fanboys de tudo, cara. De tudo, de jogo, aqui eu já briguei com todos. Tantas e tantas comunidades aí me odeiam, porque na grande maioria das vezes os caras não conseguem me refutar. Por quê? Porque tudo que eu falo aqui, ou eu falo embasado, ou eu estou dando simplesmente a minha opinião. Né? E é apenas a minha opinião. E você pode discordar, não tem problema nenhum. Então eu fiz um post aqui, onde eu fui até muito ríspido, porque eu joguei para cima do cara uma porra que não era com ele, tá? Porque os outros caras lá estavam falando uma porrada de merda, mas eu também tenho a péssima mania de juntar todo mundo no mesmo balaio. Porque eu não sei se esses caras são dos estúdios caixistas, eu não sei, mas parece que são os mesmos caras ali que ficam entre eles. Não sei, não sei. Eu sei que, tipo assim, toda vez que eu zoo alguma coisa num console ou no outro, eu acho que fica muito claro que é zoeira. Agora, quando eu estou falando sério sobre a parada, eu sempre faço questão de falar sério, de provar por A mais B, e de mostrar como funciona. Sempre. Isso aqui tem tudo aqui no canal, né? Hoje, nesse canal aqui, eu quase não falo mais disso, mas lá no canal RB Compute, eu ainda falo um pouquinho. E o canal lá, ele é voltado para PC. Então, eu falei aqui, pô, o que o cara estava falando merda, né? Eu mostrei aqui também que para o Xbox Series S, ele rodar na mesma qualidade, e eu estou falando na qualidade geral, do Playstation 5 Pro, ele tinha que ser pelo menos ali 200 a 300 vezes mais forte do que ele é realmente, né? E não é. O Xbox Series S é um console muito simples. E, bom, faz um bom trabalho em vários jogos. Por exemplo, eu estava jogando aqui outra vez, com um bolho, o Bob Esponja, e cara, o Bob Esponja é lindo, cara. Roda em 4K, lindaço. Liso, 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 liso. Então, o videogame tem lá o seu propósito. Eu, particularmente, não vejo muito propósito no Series X. Mas no Series S, até que tem um propósito ali. Então, eu joguei para cima do cara aqui, não era para eu ter feito isso, eu botei o cara no mesmo balaio, mas depois eu vi que ele faz mais ou menos a mesma coisa de todos esses caras, né? E o público retardado é o mesmo. O público eu não abro mão, não. O cara eu não conheço. O público é retardado. Retardado, manívio, hard mesmo. E basta você ver os comentários aí do último vídeo, né? Bom, tá, só quer vender videogame, blá, blá, blá. Mas aí eu entrei na live dele ontem com a galera aqui online, né? Porque a gente estava aqui antes do jogo do Botafogo. Eu abri aqui e estava aqui ele falando essa porra. Eu falei, pô, vou dar uma olhada. Ele falou assim, refutando o Zé compra no meu link. Eu sou o Zé compra no meu link. Eu sempre falo, compra no meu link mesmo. Qualquer coisa. Vai comprar Xbox? Beleza. Pode comprar no meu link pra ajudar? Se você não quiser comprar, não tem problema. Vai comprar o Playstation? Beleza, compra no meu link. Vai comprar o Xbox? O Series X? Compra no meu link. Vai comprar PC? Compra no meu link. Eu já vendi uma... Eu vendo muito mais PC aqui do videogame. Pros caras terem uma ideia. E outra coisa é que as pessoas que compraram o Playstation 5 Pro ou o Playstation 5, elas já iam comprar. Elas já iam comprar. Elas só compraram no meu link porque elas gostam do meu trabalho e quiseram ajudar. É só isso. Ninguém é obrigado a comprar no meu link e eu não preciso enrolar ninguém. Se vocês assistirem todos os vídeos que eu fiz sobre o Playstation 5 Pro, desde o primeiro vídeo, eu quis provar única e exclusivamente uma coisa. Eu iniciei o primeiro vídeo lá falando, galera, todo mundo sabe que o Playstation 5 Pro é desnecessário, é desrespeitoso. A Sony, ela humilha todos os dias o usuário do Playstation. Ela bota os jogos no PC, os caras jogam de graça, os caras não pagam pra jogar de graça. O jogo Spider-Man agora vai sair aí com um ano. O console tem pouquíssimos jogos. Então, eu deixei isso tudo bem claro. Só que eu falei uma coisa. O console, ele não está caro pelo que a Sony está pedindo. Ele não está caro. Ele está no preço. No preço. E olha aqui o que o cara fala. Provavelmente ele não deve ter visto o meu vídeo. Acredito eu. Mas, tem tantos outros caras aqui da mesma laia dele que viram os vídeos e os caras fazem de tudo pra deturpar. Ou então eles não entendem. Eu até posso acreditar que eles não tenham arrumação intracromossomial pra poder entender. Mas, eu acredito que seja mesmo na canalice que os caras façam isso. Mas, olha só o que ele fala aqui. Certo. De boa. Tranquilo. Show de bola. Ele está falando aqui que ele fez merda. Errou. Acho que até depois ele apagou o post lá. Ok. Eu também não devia ter feito essa porra aqui. Mas, o Twitter, cara. Ele serve pra puxar o que é pior de você. E, quando tu der mole, ele vai puxar. Então, eu também fiz merda. Foi desnecessário o post. E, ok. Certo. Ah, beleza. Vamos lá. Vamos voltar pra cá agora. Agora, a gente vê como, provavelmente, ele é igual aos outros. Vamos lá. Olha o que acontece. Né? Senhor Bulldog, Senhor Baltar e outros aí, né? Estão tentando colocar na cabeça das pessoas que é impossível montar um PC que entregue o mesmo desempenho de um PS5 Pro. Certo? Isso é uma tremenda mentira. Porque eu fiz aqui agora, na cabum. Eu nem precisei pegar em sites espalhados. Então, vamos lá. Isso é uma mentira. Mas, a mentira é dele. Porque, em momento algum, eu disse que não dava você montar um PC basicamente com a mesma força do PlayStation 5. Eu falei o seguinte. O que vem dentro do PlayStation 5, comparado com o que a gente tem no PC, não está caro. Ok? Não está caro. Então, ele monta esse PC aqui e ele diz que esse PC aqui ele tem o desempenho próximo ou melhor do que o PlayStation 5. E quando eu estava assistindo isso aqui em live com a galera, eu falei assim. Ok. Eu reconheço isso. Né? Eu assisti o vídeo do cara, uma parte do vídeo do cara, eu falei. Cara, eu entendo o ponto do cara. Eu entendo. E, realmente, ele está certo. Isso aqui, provavelmente, tem um desempenho muito próximo do PlayStation 5. Mas, o meu ponto nunca foi que não dava para você montar um PC melhor, um PC próximo ali. O meu ponto era o que vem dentro do PlayStation 5 não está caro. Está no preço. E foi isso que eu falei desde o início de todos os vídeos e a galera deturpou. Aqui, na montagem do computador dele, que é um Ryzen 5600 com uma 4070 que ontem fazendo em live também a gente fez antes, né? Acho que talvez até por isso tenha aparecido para ele. A 4070 Super na terabyte estava em promoção. Estava, acho que, 3699. Ou seja, mais barato. A Super, né? que é um pouquinho melhor que a 7800 XT. Ele botou aqui uma A520. Ele cometeu alguns erros aqui. E que, tudo bem, não tem problema nenhum que o cara cometer erro porque não é a área dele. Ele colocou um chipset A520. Ou seja, você não tem PC Express 4.0. Você vai perder um pouquinho de desempenho da 4070. E ele colocou aqui um SSD de 2TB com uma velocidade mais baixa do que o Xbox Series X, né? E o SSD do PlayStation 5 é um SSD de quarta geração, né? 5.000 megabytes por segundo e 4.000 de escrita. Alguma coisa assim. Ou próximo disso. Hoje em dia no PC você já acha maior. 7.000, 9.000 e tal. Mas é um pouco mais caro do que isso daqui. Só que, beleza. Ele fez isso aqui. Cara, isso daqui provavelmente provavelmente deve ter um desempenho melhor do que o PlayStation 5 Pro. Acredito eu. Por quê? O Ryzen 5600 é melhor que o processador do PlayStation 5 Pro. A 7800 XT embora o PlayStation 5 Pro seja basicamente esse chip aqui é quase que exatamente esse chip aqui. A não ser que tenha alguma modificação ali por parte da Sony junto com a AMD que traga tecnologias novas. A gente não sabe. Não tem como saber. Ninguém sabe ainda como funciona de fato o PSSR. A Digital Foundry já fez alguns testes e tal. Mas a gente não sabe. O fato é que ele aparenta ser melhor do que o FSR e ele está muito mais próximo do DLSS da NVIDIA. Inclusive teve um teste lá no Ratchet Clank que me pareceu até um pouco melhor que o DLSS. Então você tem aqui o chip completo como é no PlayStation 5 Pro. O chip é completo porém o clock é mais baixo. O clock dessa placa aqui chega a 2.800 2.700 2.900 E no PlayStation 5 Pro pelo que eu vi chega ali a 2.200 2.300 Deve chegar alguma coisa assim deve variar um pouco o que não faz tanta diferença assim na prática quando você pega uma placa dessa e faz um overclock mas você chega a ganhar ali uns 10 quadros de diferença fazendo um overclock na 7.800 XT e provavelmente perder uns 10 quadros em relação a 7.800 XT que deve ser o caso do PlayStation 5 Pro. Então o cara cometeu alguns erros aqui pra mim o principal erro dele é o gabinete Rise Mode é 199 isso aqui filho é foda né cortou o dedo ali vai ter que amputar o braço inteiro vai ficar tetraplégico porque 199 reais no gabinete é foda o PlayStation 5 é feio pra caralho é feio pra caralho mas é tudo direitinho cara é tudo direitinho né e o resto aqui tá ok esse console esse PC dele aqui deu mais caro do que o 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 Gostam mais da AMD? Pega a AMD. A 7800 XT ela saiu depois, saiu um pouco melhor, que é a 4070, depois eles lançaram a 4070 Super. Então, o PC que a gente montou, deu um pouco mais caro que esse daqui, que era o que? O PC com exatamente a mesma configuração do PlayStation. Exatamente não, porque tinha coisas que não tinha. Que era o que? O SSD de quarta geração, uma placa-mãe com chipset que tenha suporte a PCI Express quarta geração. A gente botou a 7800 XT mais a 4070 Super, que é um pouco melhor. Ficou mais em conta. A gente botou o SSD na velocidade certa e a gente botou também um gabinete Teton Edition, desses aqui de 199. Por quê? Porque a gente estava querendo economizar o máximo. Além disso, aqui em cima, ainda tem o preço de um mouse e um teclado, que o cara pode usar o mais caveira de todos, caso ele queira. E o cara pode usar ali um controle caveira também, caso ele queira. Mas, no mínimo ali um 8-bit do, alguma coisa assim que chegaria, encareceria um pouco mais. Balta, o que você está querendo dizer? Você está querendo justificar ainda o Prestige 5 Pro? Não. Eu sempre disse em todos os vídeos que o PC ele sempre vai ser melhor. Em todas as ocasiões. O PC ele te dá infinitas possibilidades de você fazer o que você quiser, de você ganhar dinheiro, de você trabalhar, de você estudar, de você jogar melhor do que qualquer console, caso você monte uma configuração, por exemplo, como essa daqui. E, além disso, você tem retrocompatibilidade que é compatibilidade com jogos de 1970, desde o Poing desde o primeiro jogo você tem absolutamente tudo. Playstation 1, Playstation 2, Playstation Saturn, 3D, tem tudo. Absolutamente tudo no PC. E, além disso, você tem todos os jogos da Nintendo rodando melhor que a Nintendo saindo antes da Nintendo em português e de graça. Né? que a galera do PC preza muito por isso. Você tem todos os jogos do Xbox, absolutamente todos os jogos do Xbox, Day One, e você tem praticamente todos os jogos que valem a pena do Playstation, tirando os exclusivos, incrivelmente, remaster temporários da plataforma. Então, cara, eu não preciso mentir e criar narrativa e criar história pra ninguém, cara. pra ninguém, o público que segue o meu canal aqui, eles conseguem entender perfeitamente tudo isso aqui. Tudo isso aqui, inclusive que você tentou fazer uma coisa que, ok, esse PC aqui tem desempenho provavelmente melhor do que o Playstation 5 Pro. A gente não sabe ainda como é o PSSR, mas eu acredito que tenha. Realmente. Mas eu entendo o ponto do cara. E a partir do momento que eu vi que o cara tava falando uma parada que eu acho que é honesta, eu falei, não, pô, ok, o cara tá sendo honesto. Agora, por que as pessoas não me tratam com honestidade também? Por que as pessoas não tentam ouvir o que eu tô falando? Eu sei que o trabalho desses caras aqui, e agora eu incluo ele também nisso, depois isso aqui, é justamente ficar pegando as pessoas ali e gerando conteúdo em cima disso, porque os caras não têm conteúdo. Os caras ficam falando o tempo inteiro ali do colapso da Sony, blá, 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 não sei o que. E... A galera gosta de falar assim, ah, mas o Baltar não joga nada, que não sei o que, cara. Eu agradeço todos os dias pelo meu trabalho hoje ser eu jogar videogame, cara. Esse é o melhor trabalho do mundo, é melhor do que ser jogador de futebol. Então eu pego aqui todos os dias, eu não abro mão, cara. Eu tô aqui jogando videogame ou falando de videogame. Eu podia ter um canal aqui de uma porrada de coisa. Mas eu gosto de jogar videogame e eu não abro mão desse meu tempo pra jogar videogame. Não existe mérito nenhum em você jogar videogame caso esse não seja o teu trabalho e você não ganhe nada com isso. Tanto que quando eu não trabalhava com isso daqui eu me sentia muito culpado de estar jogando, estar, entre aspas, perdendo tempo com entretenimento quando na verdade eu deveria estar estudando, estar trabalhando, estar, sei lá, me esforçando mais pra conseguir melhorar a minha vida. Mas isso daí também vai de cada um. Agora, esses caras, eles levam muito a sério aquele cara que joga, né? Eles ficam vendo a gamertag dos outros ali. Eles sabem que a galera que joga no PC não liga pra essa porra de gamertag. É até metade na Steam, metade não sei o que, metade não sei aonde, metade não sei o que lá. Como é que você prova que você zerou todos os Mega Man? Igual o David Jones, jogou todos, zerou todos. tanta porra de gamertag pra mim é besteira. Só que você não vê, pelo menos eu não vejo, nenhum desses caras aqui jogando nada. E quando eles estão jogando, eles estão jogando ali de uma forma mecânica. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas aquilo ali é... Os caras estão jogando mecanicamente, o cérebro ele tá funcionando sozinho, no automático e ele tá ali apertando os bonos é igual você vê lá o Tiff, por exemplo. Ele tá lá jogando, sei lá, um dia ele joga o Forza, outro dia ele joga o Witcher, outro dia ele joga o Golland Zorca. Né? Joga mecanicamente que é o quê? Tá conversando, tá tocando música, tá não sei o que lá, pula cutscene, o caralho. Não tem problema nenhum o cara jogar assim, mas caralho, eu não consigo jogar assim. Pra mim, você jogar videogame é igual você ler um livro. É igual você ver um filme. Você lê um livro pra alguém conversar do teu lado? Você viu um filme com alguém enchendo o saco falando do teu lado? Não, quando os caras do fã lá me chamaram pra participar da live, eu falei assim, pô cara, não dá, porque eu vou jogar Silent Hill. Aí o cara falou assim, ué, mas tu não é do PC? O PC não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo? Não sei o que lá, bota cada negócio no monitor. Eu falei, pô, mas tu acha que eu vou jogar Silent Hill? E vou ficar ouvindo quatro retardados falar na minha cabeça? Jogando Silent Hill? Vocês viram a... o meu review ainda não saiu, né? Mas o jogo tá incrível. A dramatização ali da história dos personagens tá absurda. Eu vou perder tempo com essa porra? Imagina jogando Baldur's Gate, né? Com um trilhão de texto pra ler, uma porrada de coisa ali pra fazer, o urso querendo te comer toda hora ali, os caras querendo te comer e você prestando atenção nos outros falando besteira, falando do colapso da Sony. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Então, esses caras que, que pro público deles eles valorizam tanto, fulano não joga nada, fulano não joga nada, fulano não platina, fulano não sei o que lá. Eles mesmos, eu não vejo. Porque, tipo assim, se o trabalho deles é o YouTube, é, eu não sei se eles tem um trabalho de manhã, eu trabalho de manhã, faço as coisas que eu tenho que fazer de manhã, cuido das minhas coisas e à noite, né, eu tenho um tempinho ali pra poder jogar. Porque fora isso, eu não tenho tempo pra jogar. Né, eu não tenho. E se esses caras não jogam de noite, eu sinceramente não sei o tempo que eles têm pra jogar. Né, de todos esses caras aqui, e o cara que eu citei lá que eu pensei que fosse sério também, que era aquele Mito Gouken, que ele falou lá do, de, na nitidez, pô, o cara joga todo dia, cara. Isso aí você não pode falar. Todo dia aparece o vídeo dele aqui, o cara tá jogando lá, jogou Starfield, gostou de Starfield, não tem problema nenhum. O cara tá lá jogando. Agora, desses outros aqui, eu nunca vejo absolutamente porra nenhuma em relação a isso. E outra, não existe mérito nenhum em você jogar. você só parece um retardado entrando no canal de um cara que joga videogame, que trabalha com videogame, pra falar que o cara não joga nada. Porra, cara, você não joga nada. Você joga pra caralho, não ganha nada. Né? Então, cara, o ponto do meu vídeo aqui era só pra falar pra vocês aí, pro público e pra esses caras aqui que tá aqui no meu canal tem tudo, absolutamente tudo explicado. E em momento algum, o meu ponto foi montar um PC que seja melhor do que o PlayStation 5 Pro. foi o que tem dentro do PlayStation 5 Pro não está caro. Aqui não tem Wi-Fi. Ah, Baltar, mas o Wi-Fi, tem gente que usa Wi-Fi. Aqui não tem um DualSense. Beleza. Hoje em dia, a galera fala muito daqueles controles da 8-bit do, eu ainda não comprei. Né? Porque eu tenho uma porrada de controle do PlayStation 5 e também do Xbox aqui. Pra mim, são os melhores. Não tenho usado do Xbox hoje em dia porque ele tem machucado meu dedo. Eu tenho problema nas mãos de tanto jogar videogame, de tanto trabalhar com computador. Eu tenho problema nas mãos. Mas o controle que eu estou usando é o DualSense original. Então, tem coisas aqui que você deveria adicionar. Tem coisas aqui que o PlayStation 5 Pro ele é melhor, mas no final das contas o cara está certo. O ponto dele está certo. O problema é que eles desvirtuam totalmente o que você quer dizer pra uma audiência deles que a grande maioria é de retardado assim, querendo de alguma forma denegrir tua imagem ou pensar que que você quer empurrar a coisa pros outros, que você está sendo filho da puta. E porra, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Tem um tiquinho assim, ó, de hombridade pelo menos pra ser honesto e ver que não é isso. Dos outros, eu não faço ideia porque eu não vejo. Eu não faço isso aqui. Todo mundo que comprou o PlayStation 5 Pro já ia comprar. Já estava esperando o Pro, comprou no meu link porque eu estava aqui fazendo live, porque eu gosto do meu trabalho. Mas galera, praticamente todo dia aqui no meu canal vende alguma coisa de PC, né, de hardware. E hoje em dia eu nem ligo mais tanto pra isso aqui porque o Alex Express ele praticamente acabou, está voltando agora, né, a gente vai ter o 11 do 11 aí. Entre no nosso grupo, né, é importante que você entre lá no nosso grupo porque tem algumas coisas muito boas lá, por exemplo, o Ryzen 7700, né, por cerca de R$1.100. Então, hoje em dia eu nem dou mais tanta moral isso aqui porque eu já tomei pernada de empresa parceira aqui do canal, né, e hoje em dia a gente não foca. A gente tem parceria com a Kabum, por exemplo, a gente vende na Amazon também e a gente vende muita coisa ali. A galera pede hoje em dia no PC, ah, vou comprar, Baltar, vou comprar uma 7800. Eu falo assim, lá no meu site, no RBStore, tem. Procura lá, tem o nosso gerador de link. Se o cara comprou, comprou. Se o cara não comprou, foda-se. Agora, aqui no meu canal, no meu trabalho, eu tenho pessoas para pagar, eu tenho pessoas que trabalham comigo, né, e eu fico puto, realmente puto quando alguém está sendo babaca o suficiente de estar colocando a minha cara aqui na internet fingindo que eu não me preocupo com as pessoas, que eu não me preocupo com o público. Se eu não me preocupasse com o público, cara, o meu público ia estar travado, igual o de vocês, sempre, mas não. Está sempre crescendo. É difícil o meu canal crescer? É difícil, porque a maioria do público brasileiro é retardado, é um holoid mesmo, é a galera que entra aí e fica falando, se você, aqui, PC, console de trouxa, Playstation 5 Pro, console de trouxa, na verdade, se o Playstation 5 Pro é o que todo mundo quer ter. Todo mundo que tem o Playstation 5 gostaria de ter o Playstation 5 Pro, até porque muitas das pessoas esperavam no Playstation 5 o que vem no Pro, ou que talvez, pelo menos é o que a Sony está prometendo. Mais uma vez, então, todo mundo gostaria de ter todos os youtubers de sucesso aí de vocês vão ter. Todo mundo vai ter. A partir de agora, você vai ver um testezinho ali no Playstation 5 base e o cara vai jogar o jogo no Pro, é óbvio. Aqui, desde o primeiro momento, eu comprei. E eu falei também, eu falei, galera, eu queria jogar o Silent Hill no Pro, mas a Sony só liberou o do BR. O meu não liberou ainda. Quando saiu o Playstation 5 Pro, o que eu vou ter para jogar? Nada, porque eu já joguei todos os jogos. Mas eu comprei, porque eu quero ver os próximos e porque eu trabalho com isso. Agora, quando eu chego aqui e meto o pau num jogo, por exemplo, que eu comprei, eu vou... eu não vou mais jogar aquela porra. Aí eu falo para a galera, ó galera, eu recebi esse jogo de graça e estou metendo o pau. Você vai pagar. Então, preste atenção direitinho antes de ver se você vai jogar o seu dinheiro fora ou não. Só que eu não jogo mais aquela porra. Então, eu estou boicotando, porque o meu dinheiro ninguém viu. Né? Agora, no caso do Playstation 5 Pro, que a galera está boicotando, caralho, a Sony não sei o que, a Sony não sei o que, mas o nego vai usar. O nego vai usar. Todo mundo quer usar, cara. Todo mundo quer o melhor. Todo mundo que tem uma 4080 queria ter uma 4090. Todo mundo que tem uma 7800XT queria ter uma 7900XTX. Só que é mais caro. Aí o cara bota aqui, ó, qualquer youtuber afirmando ser impossível montar uma PC com desempenho do Playstation 5 Pro está mentindo. Ambas as configurações abaixo foram montadas no Kabum e entregam mais desempenho que o Playstation 5 Pro. estão te empurrando para o Playstation 5 Pro por causa da comissão. Não caiam nessa. Eu poderia muito bem estar empurrando esse PC aqui por causa da comissão. Qual a diferença? Qual a diferença? Aqui, eu sempre deixei claro o seguinte. Para mim, o PC sempre é melhor. Dou todos os prós do PC, dou todos os prós do Playstation e os prós do Xbox. Ali, você vai pegar o console e vai jogar todos os jogos do Game Pass. Vai ficar de fora da grande maioria do lançamento e vai jogar um caminhão de jogo em primeira pessoa. Se você acha que é melhor, não tem problema nenhum. Compre o Xbox. De preferência, no meu link. Então, é isso daqui. Eu entendo o lado do cara. Eu entendo o lado do cara. Mas eu não entendo a sanha desses caras de querer queimar a imagem de alguém, o trabalho de alguém. Única e exclusivamente porque o cara deu uma opinião sobre o console preferido deles. Que eles idolatram. que nem a porra da própria empresa mais liga para aquela porra. Então, é isso aí. Espero que esteja explicado. É o último vídeo. Participei do sorteio no dia 10 do 11. E que venha o pró. Faltam poucos dias aí. Pena que eu só vou ter jogo para testar. Eu não vou ter jogo para jogar.